Praudes em licitações para obras de construção causam prejuízo estimado em 8 milhões de reais a municípios do litoral e região metropolitana. Dois meses após a tragédia de Santa Maria, gaúchos ainda debatem nova lei de prevenção contra incêndio. Ministério Público determina a suspensão do corte de árvores para a duplicação da Avenida Beira Rio em Porto Alegre. Na última reportagem especial da semana de aniversário da capital, a tradição rural dos gaúchos e a cultura urbana, sincretizadas na linguagem característica de quem vive na cidade. Abate, o que eu vou falar pra ti antes? Barbaridade, tia. Bah, que legal. Vou pra baia, né? Andar na magrela. Bicharedo. Bicharedo é daqui. Louco de especial. E no dia do teatro, o Espaço Multipalco do São Pedro recebe uma homenagem especial. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Prejuízos aos cofres públicos. Este é o resultado do esquema de fraude em licitações que foi desvendado pelo Ministério Público Estadual e a Brigada Militar. A Operação Capivara encontrou irregularidades em diversos municípios gaúchos. Formação de cartel e cerca de 8 milhões de reais desviados. Este foi o resultado da Operação Capivara, divulgado hoje pelo Ministério Público, que comprovou fraudes e licitações públicas em seis municípios gaúchos. A organização criminosa, formada por mais de 30 empresas da construção civil, fraudou licitações para a construção de praças, casas populares, reforma de ginásios e hospitais, nas cidades de Tramandaí, Sapucaia do Sul, Campo Bom, Rolante, Novo Hamburgo e Sapiranga. Os nomes das empresas não foram divulgados. Nós temos informações que desde 2009 esses acordos já aconteciam. Se isso acontece antes, eu não tenho como te afirmar, mas desde 2009 com certeza. A quadrilha agia a partir da publicação do edital. Tendo como base o preço orçado pelo órgão público, os representantes das empresas verificavam quais as companhias que participariam do processo e ofereciam cheques com quantias determinadas para impedir o caráter competitivo da licitação. Pelas provas, com certeza há mais casos por aquilo que nós aprendemos hoje. Nos casos em que não ocorreu a fraude, as empresas vencedoras ganharam a licitação com valores de 10 a 20% abaixo do preço estimado. Quando se concretizou a fraude, a proposta ficou de 1 a 5% abaixo do valor orçado. Essa diferença monetária foi o prejuízo arcado pelo órgão público. Novo Hamburgo lidera o número de fraudes com valores de licitações de 500 mil a 3 milhões de reais. Dois empresários foram presos em flagrante por porte ilegal de armas e munições. De acordo com o promotor de justiça, há participação de funcionários públicos e vereadores na intermediação dos processos. Nós não pedimos prisão de ninguém, houve duas prisões em flagrante, decorrente de porte, posse ilegal de arma, mas nós achamos que este não era o momento ainda de se fazer pedido de prisão. Qual o próximo passo? Há análise das apreensões e depois a oitiva dessas pessoas, análise das apreensões, documentos, a oitiva dessas pessoas e aí partir para o processo. As investigações iniciaram no ano passado em Tramandaí e já foram apreendidos cheques, relatórios e anotações. O promotor de justiça acredita que mais empresas poderão ser denunciadas nos próximos dias. O Ministério da Previdência Social analisa projetos para reduzir o déficit de 3,7 trilhões de reais de institutos estaduais e municipais de todo o país. Mudanças no pagamento de pensões, liberação de empréstimos para assegurados e até uma loteria instantânea são medidas propostas. No final deste ano, só o IP do Rio Grande do Sul deve ficar devendo 6 bilhões de reais. Recursos para completar a Previdência e pensões de 380 mil segurados e que sai do Caixa Único do Estado, ou seja, deixa de ser investido em outras áreas do orçamento gaúcho. Pois representantes de regimes próprios de Previdência de todo o país, entre eles o presidente do IP, Walter Morigi, estiveram com o ministro Garibaldi Alves em Brasília. Eles pediram uma série de projetos para reduzir o déficit. Essas coisas que hoje não tem regulamentação clara e que causam déficit profundo, como a questão das pensões, a questão de possibilitar que os municípios se organizem em forma de consórcio e a questão que possibilita também o empréstimo consignado aos servidores pelos RPPS. Também destacaria a questão das novas propostas de recursos novos. Nós temos já em parceria com a Caixa Federal organizada e pronta uma loteria, que nós estamos chamando nesse momento de Mega Preve. É uma popular raspadinha que há uma possibilidade de buscar até 15 bilhões ao ano de recursos novos para os regimes próprios no país. Se aprovadas e em vigor, as medidas podem reduzir substancialmente o déficit nacional das previdências próprias em um prazo de 20 anos. A expectativa é de que os projetos possam ser encaminhados ao Congresso Nacional ainda esse ano. O ministro se comprometeu conosco que a semana que vem vai fazer uma análise profunda com o seu pessoal da equipe e que estaria tentando conversar ou com a presidenta ou com a Casa Civil para ver o futuro desses projetos. Porque o nosso entendimento é que nós precisamos encaminhar isso o mais rápido possível para a Câmara para tornar isso lei, o que precisa ser lei, ou convencer o governo a fazer decreto, o que é possível fazer forma de decretos. O governo do Estado anunciou há pouco os contribuintes e entidades contemplados no primeiro sorteio da nota fiscal gaúcha. Até o último dia 10, cerca de 100 mil gaúchos haviam cadastrado seus nomes e comprovantes de compras para concorrer aos prêmios. Nessa manhã, a Secretaria da Fazenda apresentou detalhes do processo. Valeram para o sorteio realizados pontos adquiridos em compras do ano passado. Além de um milhão em dinheiro ao primeiro sorteado, foram distribuídos cinco prêmios de 20 mil reais e 500 prêmios de mil reais. A nota fiscal gaúcha tem um do seu foco principal a questão da cidadania, em que o cidadão se incorpora com uma ação simples no seu dia a dia, do seu cotidiano, que é pedir a nota fiscal e incluir o CPF na nota, ele consegue participar, beneficiando entidades da área social, consegue ajudar o Estado no seu processo de arrecadação, que também chega para as políticas públicas de segurança, saúde e educação, e consegue também se beneficiar com prêmios, concorrendo a prêmios. Para participar do programa Nota Fiscal Gaúcha, é muito fácil. Basta se cadastrar no site e, no momento da compra, inserir o CPF na nota fiscal. O sistema das lojas tem uma interação direta com o programa. Hoje, são mais de 99.300 CPFs cadastrados, o que rendeu 1 milhão e 800 mil bilhetes gerados. Isso aí é para agregar mais, para poder beneficiar o nosso cliente, puxando mais qualidade, mais benefícios para o próprio cliente, quando ele chega na nossa loja, poder trazer mais para ele. Uma simples ação que beneficia o consumidor, o Estado e também entidades sociais. No primeiro trimestre do programa, já foram repassados recursos que ultrapassam 3 milhões de reais. Nós temos exemplos de entidades que adquiriram ônibus para pessoas que tinham dificuldade de deslocamento. Temos exemplos de entidades que conseguiram construir os próprios prédios sede com os recursos do programa. Tem notícias no site da Nota Fiscal Gaúcha que dão conta desses projetos beneficiados e das entidades beneficiadas, onde é possível ver, é palpável ao cidadão que ele ajudou um determinado projeto de interesse local, uma entidade que ele elegeu e o recurso público foi aplicado diretamente ali no projeto que ele quis beneficiar. A Secretaria da Saúde iniciou o envio de mais de 25 mil correspondências aos médicos do Estado com recomendações sobre o tratamento da gripe A. O documento ressalta a importância de antecipar a prescrição do remédio Tamiflu aos pacientes que apresentarem os sintomas provocados pelo vírus H1N1. Veja depois do intervalo. O Ministério Público determina a suspensão do corte de árvores na usina do gasômetro em Porto Alegre. E assista também. A notícia da realização de pregões para compras relativas à implantação de um presídio em Campo Bom gerou protestos da comunidade. O poder público local afirma que o projeto não foi discutido com a Prefeitura. As faixas indicam um presídio não é bem-vindo em Campo Bom. E foi para protestar contra a decisão do governo estadual que políticos, comunidade e estudantes bloquearam a rua em frente à Câmara Municipal de Vereadores. A notícia pegou os campobonenses de surpresa. De acordo com os manifestantes, esses pregões significam o descaso do Estado com o município e também seus moradores, que em momento algum foram consultados sobre a instalação de um presídio semiaberto no município. A partir de ontem, no final da tarde, quando recebemos circulares os meios de comunicação, o Estado passou esse comunicado aos meios de comunicação, dizendo que hoje teríamos um pregão em Campo Bom para compra de alimentos para o presídio semiaberto no município de Campo Bom. Em momento algum, a gente estava colocando para outros meios de comunicação, agora o prefeito, a administração municipal e o executivo foi consultado sobre isso. Segurança pública é obrigação do Estado do Rio Grande do Sul e ele não o faz. Ainda nos traz para cá mais 160 pessoas com problemas, convenhamos, são problemáticas. Nós não precisamos disso. A nossa rede de saúde não está preparada para receber mais 160 pessoas. Nós não fomos consultados. É no mínimo um desrespeito com o executivo municipal e com a população de Campo Bom. Com esse presídio vai aumentar a insegurança da nossa população. Então, o nosso grito hoje é por segurança. E nada contra em si o presídio, mas a forma como ela está sendo colocada. Rodrigo tem um consultório em frente ao local onde ocorreu a manifestação. Ele teme pela segurança dos moradores caso a penitenciária seja implantada. E não concorda com a maneira em que o Estado tratou o assunto. Não sou favorável à instalação do presídio. Se tivesse sido uma coisa feita às claras, com algum tipo de discussão até popular, quem sabe, porque a gente sabe do problema da superlotação, mas por que não uma cidade mais afastada, algum lugar ermo, alguma coisa assim. Não Campo Bom, que é uma cidade tranquila e que de repente a gente não sabe o tipo de presídio, parece que é semiaberto, alguma coisa do tipo, como vai funcionar. É esse prédio industrial próximo ao acesso à RS-239 que está sendo cotado como sede para o Instituto Penal. O primeiro dos pregões que visava a compra de alimentos para os presidiários estava marcado para acontecer hoje às 10 horas da manhã, mas uma ação revocatória entregue aos responsáveis pelo leilão impossibilitou que o ato acontecesse. A Câmara de Vereadores é contrária a essa situação de forma antidemocrática que foi construída. Então é desta forma, nós não cederemos através deste ato a Câmara para realizar, porque houve na origem a má fé em colocar para a cidade de Campo Bom esta casa prisional. Declaramos que não haverá pregão por tais motivos mencionados no ato refocatório. É o que nós tínhamos a entregar aos representantes. Agora ele entrega aqui, quem iria fazer o pregão. Responsável pelo pregão. Vai ser suspenso, vai ser suspenso, não temos local para fazer. E por esse motivo vai ser suspenso. A Justiça de Porto Alegre acatou um pedido da Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente do município e decretou a suspensão do corte de árvores na região da usina do gasômetro. Mais de 100 árvores foram cortadas no início de fevereiro para a duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A decisão foi um dos temas debatidos durante reunião do grupo de trabalho Área Verde do Gasômetro, realizada no final desta tarde na Câmara de Vereadores. A ação pede que o município implante o parque corredor do gasômetro, conforme previsto no plano diretor. A solução é a adequação da via da Edivaldo, do projeto da via, a instalação do parque, a preservação ambiental e a destinação cultural e de lazer daquele lugar. Em 10 dias, o município vai ter que prestar informações preliminares sobre as licenças ambientais. A prefeitura ainda não foi notificada pela Justiça. Como já correu na imprensa, nós tivemos acesso à decisão através do site do Tribunal de Justiça. E a decisão, ela simplesmente pede informações ao município, aliás, isso é uma prática da décima vara da Fazenda Pública, de antes de decidir pelo deferimento ou não de eliminar, numa ação civil pública, pede informações ao município. Não há uma decisão acerca do alimento ou não de eliminar, mas uma suspensão no corte de árvores. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ingressou hoje na Justiça com a ação civil de indenização para os familiares das vítimas e sobreviventes da tragédia, que deixou 241 mortos. O documento cobra a reparação do governo do Estado, Prefeitura do município, dos proprietários do estabelecimento e de empresas que prestaram serviços para a casa noturna. Algumas indenizações podem chegar a um milhão de reais. E mesmo após a repercussão da tragédia, nada foi feito quanto às necessárias mudanças nas leis de proteção contra incêndio no Rio Grande do Sul. Hoje, pela quinta vez, técnicos de várias áreas se reuniram na capital para tratar do assunto. Os dois meses da tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, que vitimou 241 jovens, motivou a realização de mais uma edição do Seminário de Segurança contra Incêndios, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. A sucessão de falhas, que não impediu a fatalidade, resultou na obrigatoriedade de maior fiscalização nos locais públicos e na modernização da legislação. Para o presidente do CREA, o modelo hoje adotado é complexo e não apresenta uniformidade nas exigências, dando margem a interpretações equivocadas. Luiz Capuani defende a criação de departamentos técnicos para que o trabalho dos bombeiros seja realizado a partir da aprovação dos projetos feita por engenheiros e arquitetos. Nesse caso específico, é uma sucessão de erros. Foi provado isso aí através do nosso parecer técnico. Nós fizemos através do nosso especialista e provou que há uma sucessão de erros. Desde a legislação, a sociedade que tem que exigir a educação é todo um processo complexo. Para o comandante do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, o tenente-coronel Adriano Ferreira, falta efetivo e qualificação profissional. Somente na capital há uma defasagem de 50% em recursos humanos. Hoje, se pegar fogo num prédio no centro de Porto Alegre e alguém, infelizmente, vier a falecer nesse incêndio, eu, como comandante de uma cidade com um milhão e meio de habitantes, com 12 quartéis de combate a incêndio, ser responsabilizado. Eu discordo dessa teoria apresentada, mas entendo. Se nós tivermos uma prevenção adequada, com efetivo adequado, com meios adequados, com profissionais competentes e com empresários responsáveis, esse tipo de tragédia não vai ocorrer mais no nosso Estado. O engenheiro civil português, Carlos Alberto Pina dos Santos, que participou do seminário como palestrante, a qualidade e a fiscalização dos materiais de revestimento empregados em locais com grande circulação de pessoas são imprescindíveis para evitar acidentes. Um incêndio real nunca é uma situação de laboratório, mas, à partida, devem conter, em geral, produtos de ignifugação, produtos que limitam quer a inflamação, quer a propagação, sobretudo a propagação demasiado rápida do desenvolvimento do fogo nesses produtos. Num caminho de evacuação, nunca seria, ou será, aceite uma espuma num teto, por exemplo. Num caminho de evacuação, seria impensável. A reportagem sobre a alimentação nas escolas de Porto Alegre, que anunciamos anteriormente, você vai assistir amanhã, aqui no Jornal da TV. Veja depois do intervalo. No Dia Mundial do Teatro, crianças de projeto social fazem homenagem ao Espaço Cultural Multipalco do São Pedro. Amanhã, com um ponto facultativo nos órgãos públicos, muitos gaúchos já iniciam o feriadão de Páscoa. Vamos ver, então, se o tempo vai colaborar. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. A massa de ar seco e frio predomina e garante a presença do sol na maior parte do Rio Grande do Sul. No amanhecer, podem ocorrer nevoeiros e ainda há chance de chuva na região nordeste do estado. Nebulosidade com chuva passageira na região metropolitana, máxima de 25 graus na capital. Céu parcialmente nublado em Pelotas, no litoral sul, mínima de 17. No norte do estado, a quinta-feira vai ter variação de nebulosidade. Em Passo Fundo, faz 12 graus no amanhecer. E o sol aparece entre nuvens na região central e também na fronteira oeste. Faz 25 graus em Santa Maria e 26 em Itaqui. Na última reportagem especial sobre os 241 anos de Porto Alegre, vamos mostrar que o linguajar típico do estado e a moderna gíria da cidade se integram de forma harmônica na capital gaúcha. Tanto é que as expressões estão reunidas num dicionário específico, que procura se atualizar de acordo com o surgimento de novos termos. Todo povo carrega particularidades de sua região, mas o do Rio Grande do Sul tem uma das mais marcantes do país. Na capital, o gaúcho e a gaúcha têm espaços como o Parque da Redenção. E é nele que dá para perceber os seus hábitos. Tomar um chimarrão com família ou amigos e escutar nas prosas palavras ditas por quem é deste pago. Pensando em reunir em livro as palavras ditas nesta querência, este professor escreveu o dicionário de Porto Alegre há quase 15 anos. Na 14ª edição, o livro sempre tem acréscimos com o passar do tempo. A natureza dele é ser um dicionário de gíria, né? Então, a gíria é um negócio super dinâmico e tal. É uma coisa que de vez em quando as pessoas ficam um pouco espantadas, assim que isso aqui é um dicionário de língua falada, não é de língua escrita. Em geral, os dicionários de verdade, digamos, o AIS, o Aurelio e tal, eles são dicionários que se baseiam naquilo que a língua vai acumulando por escrito. Na nova geração aparece uma gíria nova, eventualmente aparece um produto novo, uma tecnologia nova que recebe uma denominação, então é por aí. No entanto, algumas palavras soam estranho fora do Estado. Muitas palavras soam estranho, mas também a nossa melodia soa estranha. Fora daqui é muito comum as pessoas nos identificarem, assim que a gente diz a primeira palavra. Chamar de lomba, eles chamam ladeira, nós chamamos lomba. Tem palavras desse tipo, o pão cacetinho, que a gente chama, que é pão francês. São palavras que marcam pelo estranhamento, porque é isso. Acabou que o Rio Grande do Sul foi, ao longo do tempo, uma província meio isolada, que desenvolveu uma linguagem peculiar. Essas peculiaridades, elas acabam meio que sendo atropeladas por causa dos meios de comunicação massivos, né? O rádio, depois a TV e tal, meio que tendem a homogeneizar isso tudo. Mas o Rio Grande do Sul mantém um certo gosto até pela diferença, né? Então essas palavras, eu acho que acabam, enfim, se perpetuando no nosso uso. Um novo espaço foi inaugurado nesta quarta-feira no Teatro São Pedro. As salas de estudo oferecem mais uma alternativa para artistas e jovens talentos da capital gaúcha. Hoje, no Dia Mundial do Teatro, foi lançado no multipalco em Porto Alegre o Centro Cultural Refap. O espaço é composto por quatro salas de estudos e uma grande sala para oficinas. As salas são para multiuso, então esta sala maior nós estamos usando para oficinas de dramaturgia, de filosofia, de leituras dramáticas e essa é uma das principais razões pelas quais elas existem, porque faltam espaços em Porto Alegre. Significa o reconhecimento de empresários, de empresas importantes, como é o caso da Refap, relativamente ao belo trabalho que está sendo realizado no multipalco, que é realmente um orgulho para nós, para as artes cênicas do Rio Grande do Sul e do país. A escola Usina de Talentos, que integra uma iniciativa da Associação Sol Maior, em parceria com a Associação de Amigos do Teatro São Pedro, ocupa o multipalco desde o início do ano e apresentou-se no local. O projeto traz o ensino de música a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Nós queremos que eles tenham autoestima reforçada, que saibam trabalhar em grupo. Nós vamos levá-las para as suas comunidades e eles vão ser multiplicadores, junto com os nossos professores, nas suas comunidades, ensinando música também para as outras crianças. Então nós logo, logo, partiremos de 70, deveríamos chegar a 200 crianças e a faixa etária é de 7 a 14 anos. Os alunos Kevin e Áureo aprovam as atividades e dizem que os ensinamentos vão muito além dos instrumentos que aprenderam a tocar. Os professores ensinam bem, eles ajudam, não precisam. Eu já estou há 5 anos. Aprendeu bastante na escola, convivência com os colegas, como é que é? Todos são legais, sabemos conviver, ninguém, não podia com ninguém. Eu toco violão há uns 3 anos mais ou menos, mas eu toquei há pouco tempo, acho que uns 6 meses. E aqui eu já aprendi a tocar bastante coisa já com eles ali, vários ritmos de samba. A música às vezes não é só para aprender a tocar, é sim para conviver com os colegas e aprender a tocar. Aprender na escola, conviver mais com os alunos. O Jornal da TVE termina aqui. Nós convidamos você para acompanhar logo mais, a partir das 10 da noite, o TVE Repórter dessa semana, que mostra como vivem as pessoas com AIDS 31 anos após o registro do primeiro caso da doença no mundo. Mais informações você acompanha na manhã desta quinta-feira no TVE Notícias.